O que é o Fórum Técnico de LACNIC? É um espaço de troca e discussão da comunidade da América Latina e o Caribe sobre tecnologias da internet e implementações técnicas. É realizado no primeiro evento de LACNIC de cada ano. Para que foi criado esse Fórum Técnico? A criação do FTL responde às necessidades de fortalecimento técnico e desenvolvimento de capacidade da comunidade de LACNIC. Para a implementação e gestão de redes da região, a promoção do uso e desenvolvimento de padrões de internet integrando várias iniciativas que já vinham operando. O que você pode encontrar no FTL? No Fórum Técnico de LACNIC, são apresentados trabalhos de alto nível técnico que incluem questões como segurança cibernética, IPv6, DNS, internet das coisas, interconexão, roteamento, rede de distribuição de conteúdos, operação de redes, regulamentação, entre outras. Quem coordena o Fórum? A seleção dos trabalhos e a coordenação da agenda do FTL são de responsabilidade de um comitê de programa integrado por oito membros de múltiplas partes interessadas, incluindo representantes da comunidade e da equipe de LACNIC e de LACNOC, o Fórum de Operadores de Redes da América Latina e o Caribe. Como participar no Fórum Técnico de LACNIC? Apresente seu trabalho técnico e compartilhe suas experiências com a comunidade regional. Faça parte do comitê de programa, ajudando a definir diretrizes e organizar o funcionamento do FTL. Fórum de Operadores de Redes da América Latina e o Caribe. Fórum de Operadores de Redes da América Latina e o Caribe.